Deus lhe faz frutificar no deserto. Olha o que Deus fala para o teu coração nesta hora, onde todos estão esperando as tuas raízes secarem, onde todos estão esperando você murchar, onde todos estão esperando você sair de cabeça abaixo fracassado, te prepara que é aí que Deus vai te fazer prosperar. Deus manda falar assim para você, eu sei daqueles que te desejam mal e eu também sei daqueles que querem ocupar o teu lugar, mas levanta a tua cabeça Deus mais uma vez vai mostrar que você não está sozinho, Deus mais uma vez vai mostrar que aí onde todos estão trabalhando contra é Deus quem vai te abençoar. Para você entender, a Bíblia vai nos dizer que um certo dia se levantaram contra a casa de Arão, Deus havia escolhido aquele homem a sua casa para cuidar das coisas do Senhor dentro do santuário e a Bíblia vai dizer que algumas pessoas olharam e falaram, quem garante que eles vão cuidar daquilo que é de Deus? Quem garante que eles foram chamados para esse ministério? Quem garante que eles que tem que fazer isso? Deixa eu contar aqui uma coisa, tem muita gente questionando a tua autoridade, tem muita gente querendo botar você à prova aí neste lugar, se levantando com palavras contrárias, trazendo pequenas rebeliões para te enfraquecer, para te envergonhar. Mas Deus manda falar para você, não vou deixar você ser desmoralizado, te prepara, porque diante dos teus inimigos eu vou te honrar e dentro desse deserto, papai está dizendo que ele vai fazer o que é teu frutificar, recebe. Toma posse, é uma resposta de Deus para a tua vida, declara aí, Deus está falando comigo, declara aí nos comentários, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo. Deus manda dizer para você, ei, você vai frutificar, te prepara que tem resposta de Deus neste lugar, onde o inferno pensou que ia te enfraquecer, que ia te fazer recuar, Deus está dizendo, vai ter fruto, vai ter fruto no meio do deserto para testemunhar, você está entendendo? Declara aí, declara aí, declara, Deus cuida de mim no deserto, Deus cuida de mim no deserto, Deus cuida de mim no deserto, se tem alguém que viu, afronta contra Arão e a sua casa foi o Senhor. E a Bíblia diz que quando Deus viu, ele só falou assim, ó, manda cada um, cada um trazer um tronco de árvore, um galho, um pedaço de madeira e enterra todos no deserto. Coloca aí, aquele que frutificar é o que eu tenho escolhido. E deixa eu te contar aqui uma coisa, a dos acusadores, aqueles que estavam afrontando, aqueles que estavam se rebelando, deixa eu te contar aqui uma coisa, nenhum deles floresceu. Sabe qual é a fúria de algumas pessoas ao teu redor? O que é deles não floresce, o que é deles não frutifica, o que é deles não prospera. Quando olha pra você, vê o que tá na tua mão prosperando, quando olha pra você, vê Deus dando frutos pras obras que você tem feito aí neste lugar, isso tem causado ira e inveja em muita gente. Mas Deus tá dizendo assim, não te preocupa, porque sou eu quem vou te justificar. As obras que eu faço na tua vida vão falar por si só, pra boca dos teus inimigos calar, você tá entendendo? A Bíblia vai dizer que Arão não foi brigar com ninguém, a Bíblia vai dizer que Moisés também não foi brigar com ninguém. Obedeceram que Deus havia ordenado, coloca cada pedaço de madeira no seu lugar, sabe, separado, adequado. E a Bíblia diz que o Senhor falou, aquele que frutificar, este eu tenho escolhido. E a Bíblia diz que somente a de Arão, a vara, o pedaço de madeira, você tá entendendo? O tronco de árvore, somente aquela que estava representando a casa de Arão, floriu e frutificou. Deus manda dizer assim pra você, aquieta o teu coração, porque o que eu vou fazer na tua vida vai responder o questionamento de muita gente. Não vou deixar você ser desmoralizado. Não vou deixar a tua unção e a tua autoridade serem questionadas neste lugar. Vou eu fazer algo por estes dias que a boca dos teus inimigos irão se calar? Deus manda dizer pra você, tem gente querendo tirar você do teu lugar, tem gente querendo tirar você de onde Deus te colocou, tem gente querendo te desmoralizar. Mas papai, manda falar pra você, aquieta, porque eu te escolhi, sou eu que falo por você aí onde você está. Declara aí, declara, é Deus quem fala por mim. Declara, é Deus quem fala por mim. É Deus quem fala por mim. Eles estavam se levantando, tentando desmoralizar Arão, sabe por quê? Porque eles queriam ocupar o lugar dele. Eles queriam sentar na cadeira que era dele. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa. Ei, Deus chama, Deus se responsabiliza. Deus chama, Deus se responsabiliza. É Deus quem cuidava de Arão e da casa dele. Era Deus quem cuidava da obra que Arão estava fazendo. Você está entendendo? Papai, manda falar pra você, ei, no deserto eu vou fazer frutificar. O que eu vou fazer na tua vida e neste lugar, vai mostrar que eu sou contigo e que não adianta tentar te arrancar. Porque onde estavam esperando você secar, você murchar. Deus está dizendo, vai expandir, vai crescer, é coisa de Deus. E papai está dizendo pra você, ninguém vai conseguir te parar. Declara aí nos comentários, ninguém vai me parar. Ninguém vai me parar. Podem se levantar, podem tramar, podem arquitetar, podem tentar te desmoralizar. Mas quando eles se colocam de pé, é Deus quem se levanta pra te defender e justificar. Aquieta o teu coração, porque nesse deserto vai ter flores e vai ter frutos. Nesse deserto vai ter resultados abundantes, prósperos, da parte de Deus na obra que você está fazendo. Porque Deus não vai deixar você ser envergonhado diante dos teus acusadores, diante dos inimigos que têm se levantado. O Senhor manda falar pra você que de você, dentro desse deserto, Ele tem cuidado e não te preocupa. Porque os inimigos, mais uma vez, serão envergonhados. Você, creta uma posse, recebe. Entende que é Deus que está falando com você aqui nesta hora? Então, em nome de Jesus, com muita fé, você confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos, glórias a Deus. Olha só, quero orar juntamente com você, coloco teu pedido, coloco tua petição, teu pedido de oração. Quero clamar contigo nesta hora com a certeza de que Deus é aquele que te dá vitória. É aquele que opera milagres. É aquele que faz maravilhas. Então, recebe aí. Deus vai fazer você florir, frutificar dentro desse deserto. É coisa tremenda. Isso vai calar a boca dos teus inimigos? Toma a posse, em nome de Jesus. Deixa eu orar com você. Coloco teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Clamemos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor, para apresentar a nossa vida, a nossa casa, as nossas obras. Paizinho, quantas vezes estão questionando a nossa unção, a nossa autoridade? Quantas vezes estão tentando roubar o nosso lugar? Deus, me levantam perseguição, calúnia, mentira. Essa pessoa está passando por algo, Senhor, terrível. Mas o Senhor é aquele que lhe dará vitória, eu creio. Meu Deus, eu quero declarar vitória sobre esta pessoa. Eu não sei o que ela está pondo aí nos comentários, mas o Senhor sabe. E eu quero, Deus, declarar que o Senhor vai fazer frutificar. O Senhor vai honrar, vai fazer prosperar, ampliar, crescer. Meu Deus, em nome de Jesus eu profetizo. Este deserto não é lugar de vergonha, é lugar de vitória. É lugar de vitória. É lugar de milagre. É lugar de agir de Deus na tua vida. E eu quero declarar que você não vai parar. E aqueles que se levantam contra a tua vida não prevalecerão neste lugar. Deus é contigo. Você secreta uma voz, recebe. Entende que o Senhor falou com você nesta hora? Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos glórias a Deus. Olha só. Deixa a curtida, compartilha com alguém. E marca três pessoas para ouvir essa mensagem de Deus com você hoje, tá? Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém. Amém.